Nada tem em minhas mãos Quando estou longe de ti Só me resta o vazio O silêncio, a solidão Nada tem em minhas mãos Quando estou longe de ti Só me resta o vazio O silêncio, a solidão Solidão que há em mim Já não sei me controlar O tempo vai passando Isso tenho que mudar Abro a janela do meu quarto Vejo pessoas andando nas ruas Pra lá e pra cá E em cada face que vejo Deus ali posso encontrar Amor incomparável Deus tem por mim Amor tão grande assim Só Deus pode me dar Sozinho já não ando mais Minha vida vem cuidar Sua presença me invade Amor por toda a eternidade